Bom, algo que eu não perguntei, que você queira compartilhar com os ouvintes da Web Rádio Fraternidade, fica à vontade, o microfone está aberto. Olha, eu gostaria de compartilhar uma curiosidade. É que teve muitas coincidências, tanto na edição do documentário, e coincidências durante as filmagens. Por exemplo, quando estávamos perdidos procurando o túmulo de Kardec, no maior cemitério de Paris, aconteceu algumas coincidências bem misteriosas. Registramos tudo e vocês poderão assistir essas coincidências no documentário. Bom, eu acredito pessoalmente que nem tudo é coincidência. Acredito que possa ser sincronicidade com o invisível, a ajudinha dos nossos amigos espirituais, pois quando estamos trabalhando para algum propósito maior, com certeza os nossos amigos espirituais nos ajudam e nos inspiram a concretizar aquilo que almejamos com o maior resultado. Durante os quatro dias que estivemos lá, pegamos um frio intenso que variava entre 2 e 4 graus, e para piorar, nos últimos dias de gravação, pegamos uma gelada chuva, mas nada disso atrapalhou o nosso propósito maior, que era a criação deste nosso documentário. E este documentário está com uma boa repercussão, e já está com planos para ser traduzido em francês, alemão, italiano, inglês e para deficientes auditivos. Pessoas de fora também estão estudando a possibilidade de apresentá-lo em um evento no castelo de Iverdon, na Suíça, local onde Pestalozzi dava aulas para Kardec. Muito bem, esse foi o bate-papo que a gente teve com o Fernando Lima Ribeiro, ele que produziu o documentário Nos Passos de Kardec, e que se encontra disponível para você assistir no canal do Fernando Lima Ribeiro no YouTube. Canal, pesquisa lá no YouTube, canal do Fernando Lima Ribeiro no YouTube. Ou mesmo digite lá no buscador do YouTube, Nos Passos de Kardec. Chegamos ao final do boletim Fraternidade. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima edição.